Em Arassatuba, a Justiça do Trabalho realiza audiência pública para incentivar a inserção no mercado de trabalho de adolescentes em situação de risco social. O foco é dar possibilidades de emprego a internos e ex-internos da Fundação Casa de Arassatuba. Uma preocupação natural do empresariado de colocar um jovem egresso da Fundação Casa, que provavelmente cometeu um delito, e dar uma chance para esse jovem de trabalho, de profissionalização, de aprendizagem e de inserção no mercado de trabalho. A possibilidade de reescrever uma nova história por meio do trabalho fez diferença na vida deste interno. Ele cumpre medida na Fundação Casa de Arassatuba e há cinco meses está trabalhando em um supermercado da cidade. Agora, né, eu posso ajudar minha família, porque antes eu não podia, não tinha um serviço, foi uma oportunidade muito boa. Há dois anos, este jovem também cumpriu medidas socioeducativas na Fundação Casa de Arassatuba. Depois que saiu, conseguiu uma vaga de trabalho e hoje comemora a reinserção na sociedade. Eles me deram a oportunidade e estou conseguindo ajudar minha avó a comprar os negócios para o meu filho. Para estimular novos casos de sucesso, uma audiência pública realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho reuniu representantes do setor público e privado em Arassatuba. Aproximadamente 300 empresários compareceram à audiência. O foco do evento foi debater a lei da aprendizagem e também a inserção no mercado de trabalho, não apenas de egressos da Fundação Casa, mas também de outros adolescentes em situação de risco. O principal fator para esse jovem é oferecer a ele a oportunidade de entrar no mercado de trabalho de uma forma regular, atendido e amparado pelas entidades competentes e ter condições de se desenvolver enquanto cidadão. A partir dessas oportunidades é que a gente vai conseguir também mudar um pouco a nossa realidade social, porque isso daí com certeza vai trazer não só um marco, uma transformação na vida desses meninos e das famílias deles, mas de toda a sociedade, o que vai reduzir a criminalidade a partir do momento que esses meninos são conduzidos a uma nova oportunidade de vida. Durante o evento, um termo de cooperação foi firmado entre a Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, Fundação Casa, Polícia Militar, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Arassatuba. Se o mercado não oferece um trabalho digno, um trabalho que ele possa oferir renda, ele acaba sendo cooptado pelo tráfico para trabalhar para os traficantes. Este empresário já havia cumprido a cota de menores aprendizes exigida por lei, mas ampliou o número de contratações de adolescentes em 2017. A gente sensibilizou pelo motivo social, para dar uma oportunidade para essas pessoas em fratura do passado, para se generar e entrar na sociedade. Se ele tem uma oportunidade, daí ele pode ir para frente e seguir a vida dele.